Vai, vai, vai começar a putaria, caralho, caralho, caralho DJ Estevam Melo é o nome dele, tem que respeitar É o melhor de Bruxelas, bebê DJ, DJ, DJ Victor Vassalador, DJ Victor avassalador E aí, Albuquerque, é nóis que domina a Goiânia, cachorro One day, perhaps when you're dead Perhaps when you're dead Já dei um papo, cego, neo, cego e morte É casada, mata, mete, revope Mulher dos outros não pode Olhar, mexer, bolhe, tocar, não se envolve Fingir que é cego, bebo se ela for top Não pega, liga, escope Já dei um papo, cego, neo, cego e morte Você, tá vendo e tá pensando besteira Louca, linda, louca, rosa de doideira O que, teu rato de doido me incomodou Não sei, pensei, me ferrou Trabalho, eu queria não tá Eu tava tanto, nunca não queria ver E chegando, eu não quis chegar Oi, para de me olhar assim Minha mina tá aqui do meu lado E você tá desconsiderando o teu namorado Por favor, não faz assim E você te vai virar culpado E aí, Albuquerque, é nóis que domina a Goiânia, cachorro É casada, mata, mete, revope Mulher dos outros não pode Olhar, mexer, bolhe, tocar, não se envolve Fingir que é cego, bebo se ela for top Não pega, liga, escope Já dei um papo, pego, não se envolve É casada, mata, mata, mete, revope Mulher dos outros não pode Olhar, mexer, bolhe, tocar, não se envolve Fingir que é cego, bebo se ela for top Não pega, liga, escope Já dei um papo, pego, não se envolve Falar, quebrar, bem, mole Aí eu quero ver tu provar Essa é a conexão das comunidades Comandando a putaria de ponta-não Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!